Está aí a bandeira que foi a causa da discórdia na Arena MRV Também aqui no Mineirão A imagem do cruzeiro resplandece Aqui o Ramon não cortou o microfone Verdade, aqui o Ramon não cortou o microfone Vai continuar, não vai Ramon? Não vai cortar o microfone não, né? Obrigado Então está aí, sem cortar o microfone Vou tirar, colocou a bandeira aqui Muito brabo, olha aí A bandeira da discórdia Obrigado aí por um lado Estou me vendo aqui